Wesley Rocha Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela, filha de papaizinho reio dançando na favela Olha ela, esbanjando sem som, seu da sua envolve pra vestir no paredão E olha ela, filha de papaizinho reio dançando na favela Olha ela, esbanjando sem som, seu da sua envolve pra vestir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Descendo e subindo, vai descendo até o chão